Como trabalhar com a ferramenta multiapostas disponível no software GixToy. É esse o assunto do nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai mostrar aí na tela do computador como vocês fazem para entrar em multiapostas dentro do software GixToy. Lembrando, esse tipo de operação é muito top, principalmente quando as odds estão um pouco mais altas, mas eu vou falar isso um pouquinho com vocês quando eu estiver lá na tela, beleza? Antes de dar continuidade e ir para a tela, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você é novo, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora lá para a tela? Já estou aqui com o GixToy aberto na minha máquina, tá? Lembrando que eu estou usando um Windows virtual aqui, porque eu uso o Mac, né? Depois, se vocês quiserem... Não, eu vou até fazer. Eu vou fazer um vídeo aí mostrando como que eu faço acesso no Windows pelo Mac para poder estar operando aí, porque o GixToy ainda não está disponível para Mac, para iOS, beleza? OS X, né? Desculpa. Mas vamos lá. Bom, o propósito desse vídeo aqui, galera, é mostrar para vocês aí a ferramenta multiapostas disponível dentro do GixToy ou também conhecido como Dutting, né? O mercado de Dutting. E o que significa essa multiapostas ou Dutting? Você pode entrar em vários cavalos e essa ferramenta, ela divide a sua stake de acordo com a odd de cada cavalo. Então, um exemplo muito bom é essa corrida aqui de agora. Por quê? Porque só tem cavalos odd altas. Eu recomendo o multiapostas ou Dutting para cavalos odds mais altas, tá, galera? Pelo menos a partir de 4 para cima aí. E o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de cavalos para back. Então, essa ferramenta você sempre vai utilizar ela para back. Porque, olha só, eu vou mostrar na prática aqui, ó. Primeiro, como que você abre essa ferramenta no GixToy? Você vem aqui em cima, ó, no GixToy, clica com o botão direito, mostrar e esconder ferramenta multiapostas. Ele vai abrir exatamente essa janelinha. Só que a sua janela, eu acredito que vai estar aqui, ó, favor contra o field. O que você vai fazer? Você vai clicar em Dutting. Total stake já vai ficar. Agora, você vai deixar do jeito que está aí. Confirme se a sua tela está igual a minha aí antes de você fazer a entrada. Então, primeira coisa, você sempre vai deixar a favor. Então, aqui, ó, tem que estar azul. Se você colocar contra, fica rosa, mas não tem o porquê de você entrar contra e escolher mais de um cavalo para perder. Então, essa ferramenta é só para back. Aqui, pessoal, em stakes, vocês vão colocar qual stake vocês querem entrar. Então, vamos supor que seja 50 aqui. Qual que é o próximo passo? Escolher os cavalos que você analisou para back com o potencial de ganhar corrida. Então, vamos supor que eu escolhi esses quatro primeiros aqui, ó. Eu analisei o cavalo do Ozzy Muff, do Silvestre de Souza, do Tom Aquad e do William Buck. E eu percebi que tem uma probabilidade alta de um dos quatro ganharem. E eu escolho os quatro aqui. O que essa ferramenta faz? Ela fraciona a minha stake para os quatro. E se qualquer um deles ganhar a corrida, eu ganho 22 dólares. Se qualquer outro ganhar, eu perco 50 dólares, que é a minha stake cheia. Vamos lá de novo. Eu coloquei a minha stake de 50, escolhi, eu posso escolher quantos cavalos eu quiser. Claro que quanto mais cavalo, menor o ganho. Tanto que se eu chegar aqui, ó, e colocar quase todos, ele já começa a ficar negativo. Então, eu sempre recomendo aí, Dutch, você escolher aí uns três a quatro cavalos, tá, pessoal? E principalmente cavalos que estejam odds mais altas. Igual essa corrida aqui, ela está muito boa para a Dutch. Escolhi os quatro aqui, por exemplo. Eu sempre analisei os quatro, e eu acredito que os quatro têm uma tendência grande de ganhar. Eu vou selecionar eles aqui, galera, no a favor. Nunca contra aqui, ó, a favor. Você vai ver um, dois, três, quatro. O que significa esse a favor e contra? O a favor, ele já entra na odd atual que está. Então, ele entra na odd 4.1. O contra, ele vai tentar entrar numa odd acima. Então, pode ser que não corresponda a sua entrada. Então, sempre coloque a favor. Escolher os cavalos que você quer, você vai clicar aqui em apostar, ó. Pronto, a ferramenta já entrou em todos os cavalos para mim ali, ó. Vocês podem ver que eu estou dentro da operação nos quatro cavalos. Se eu quiser confirmar, apostas correspondidas, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro. O que ele fez? Ele entrou com a stake de acordo com a odd. Então, percebam que quanto maior a odd, menor a stake. Então, por exemplo, esse cavalo aqui que está a odd 4,4. Ele entrou com 17 dólares. Esse aqui 5,3. Ele entrou com 14 dólares. Esse aqui 9,2, ele entrou com 8 dólares. Esse aqui 7,6, ele entrou com 10 dólares. Quanto maior a odd, menor a stake que ele corresponde ali para você. E agora é só aguardar. Agora é só aguardar, tá? Você pode até fechar a ferramenta aqui. E para que você ganhe 24,50, 24,50, 24,50, 24,50. Qualquer um desses quatro aqui precisam ganhar a corrida, tá? Agora, se um outro cavalo, vamos supor que o cavalo 10 ganhe, você vai perder 50 dólares. É só olhar aqui, ó. Você vai perder 50 dólares. Pessoal, lembrando que como eu não analisei e estou aqui somente para trazer conteúdo para vocês, eu não estou na banca real, tá? Eu estou... É... Banca trem. Às vezes a galera vai perguntar aí, ah, você está na banca real? Claro que aqui eu não analisei e eu não vou ficar perdendo dinheiro à toa. Mas uma colocação de odds igual essa aqui, ó, está muito legal. Está muito boa. Ah, Lucas, eu posso dar cash out antes da corrida acabar? Posso. Se você não quiser esperar o final da corrida e ver um lucro aqui, ó, você pode clicar aqui embaixo do relógio. Igual agora, está 1,54. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e clicar, ó. Pronto. Fechei com 1,80 de ganho antes da corrida começar lá. Ele fechou todos os mercados para mim. Olha que legal, 11 fechou bem no 0 a 0. Esse aqui fechou negativo, esse positivo e esse positivo. Com isso, eu fechei 1,80. Mas se eu esperar até o final da corrida e um dos quatro ganharem, o que acontece? Eu tiro um lucro aqui de acordo com o lucro que vai apresentar lá no multiapostas, beleza? Eu vou dar um pause no vídeo. Quando a corrida começar, eu volto aqui e deixo até o final da corrida para vocês acompanharem aí. Já volto aí, galera. Perdi o início da corrida aqui, mas vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Multiapostas, ferramenta. Isso é até legal para eu mostrar para vocês que se vocês quiserem pegar quando a corrida já começou, vocês também podem. Só que aí o lucro vai ser menor, porque as odds já estão mais baixas ali por causa do momento que eu estou entrando. Mas, ó, acabei de entrar. Qualquer um desses quatro que ganharem aqui, eu ganho. Ó, se o Uzzin ganhar, eu ganho 11 dólares. Se o Vestrin, 11 dólares. Se o William ganhar, eu ganho 13 dólares. E se o Tom Marquard ganhar, eu ganho 17 dólares. Mas, lembrando, galera, tem que ser um dos quatro aqui para ganhar, para que eu tenha lucro. Igual, por exemplo, aqui agora está negativo, porque tem cavalo brigando aqui ainda e o Uzzin ainda não bateu 1-0-1 ainda, tá? Vocês vão ver aí que o Uzzin está vindo para ganhar aí. Ih, perdeu, ó. Perdeu, perdeu. Não vai ganhar. Não levou, tá, galera? Olha só, vamos ver que cavalo que levou. Foi exatamente o cavalo do Sean Kelly. Está vindo de um desempenho muito top aí esse joque aí, viu, galera? E está aí, ó. Então, por isso que eu falo, tem que ter uma análise muito top para que você tenha lucro aqui na multiapostas, que também é conhecida aí como mercado de Dutting. Tomei 49 para dentro, porque um dos quatro cavalos que eu escolhi aqui na sorte, nenhum deles ganhou. Vale muito a pena você analisar, escolher cavalos O de alta com potencial mais alto de ganhar. Só que aí você pode escolher aqui uma quantidade maior de cavalos para aumentar a sua chance de vitória, beleza? Vou encerrando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e fiquem com Deus.